Lua cheia O meu grito, o meu grito, continuo esperando Mas você não quer me ouvir, minha vida sem sentido Sem o brilho das estrelas, com meu coração partido Tô sofrendo, tô sozinha, penso tanto em você Se me ama, se ainda me espera, eu preciso saber Vem o brilho das estrelas, vem a beleza da lua Nada disso tem algum valor, sinto falta sua Ah, eu queria te ter em meus braços, poder te abraçar E sentir que as estrelas voltaram de novo a brilhar Ah, eu queria te ter em meus braços, poder te abraçar E sentir que as estrelas voltaram de novo a brilhar Lua cheia, lá no céu E as estrelas brilhando No infinito, o meu grito, continuo esperando Mas você não quer me ouvir, minha vida sem sentido Sem o brilho das estrelas, com meu coração partido Tô sofrendo, tô sozinha, penso tanto em você Se me ama, se ainda me espera, eu preciso saber Vem o brilho das estrelas, vem a beleza da lua Cada disso tem algum valor, sinto falta sua Ah, eu queria te ter em meus braços, poder te abraçar E sentir que as estrelas voltaram de novo a brilhar Ah, eu queria te ter em meus braços, poder te abraçar